Música Francisco é uma das pessoas que mais me deu força e que mais acreditou em Isaac. Isaac era um filho que deu muito trabalho a sua mãe através das drogas, né? E eu na época, eu era um obreiro da igreja e orei muito por ele, ungia a roupa dele, ia para o monte, fazia tudo isso e entregava ele na mão do Senhor. E Jesus foi trabalhando passo a passo. Isaac foi e começou também a reconhecer, né? O Espírito Santo tocou nele, começou a mudar a vida, até hoje com muita luta, com muito sacrifício, aonde ele está porque Jesus tem que colocar a mão sobre a vida dele. Música Música